Durante o período dos governos militares no Brasil, os cronistas esportivos, narradores, comentaristas, comumente usavam o termo fardamento para o uniforme dos times de futebol. Uma vez que agora temos um militar no poder, fardamento é um nome mais do que adequado, sobretudo diante de uma situação de Copa América com Covid-19. E é isso que nós veremos nesse vídeo após a vinheta. Observe bem esse gráfico que mostra a situação da Covid na atualidade. E, não sem razões, tanto a Argentina como a Colômbia desistiram de realizar a Copa América. Mas bastou apenas uma ligação para o Brasil, de Bolsonaro, e nosso país passou a ser a sede da Copa América. Daí que você tem vários apelidos, sendo que esse evento mal começou. Vale lembrar que quem ganha com essa Copa América é o Silvio Santos e sua empresa. Mesmo porque, essa ligação também é feita através de seu genro, que é o ministro das comunicações de Bolsonaro. A Copa América será transmitida não somente na TV aberta, bem como pela Fox e ESPN da TV fechada. Essas duas que fazem parte do complexo de empresas da Walt Disney. Muitos chegaram a imaginar que, diante da situação da Covid-19 no Brasil e da revolta generalizada da maioria da população, você teria algum tipo de boicote por parte de Tite e seus comandados. Acreditou-se que Tite, Neymar e Companhia Limitada poderiam fazer algum tipo de boicote. Ledo engano. Mesmo Casagrande confessou que foi ingênuo ao achar que os jogadores poderiam tomar uma atitude histórica, ou seja, não fossem alienados políticos como frequentemente e constantemente vem sendo. Segundo a reportagem do Ultrajano, A atitude dos jogadores de decidirem jogar a Copa América é mais um ato de covardia. Mostra que os atletas não estavam preocupados com a grave situação sanitária do país e sim com eles mesmos. Ficou tudo legal para os jogadores após o afastamento de Cabrículo. Essa é a percepção que você tem que simplesmente facilitou a vida dos jogadores. Rogério Caboclo, que é o apadrinhado de Marco Polo Deonero, que deveria ficar sob o comando da CBF de 19 a 22, simplesmente agora foi afastado por acusações de assédio sexual. Mas o próprio Marco Polo Deonero também não pode sair do Brasil devido aos seus atos de corrupção. Antes dele, José Maria Marim, que continua preso lá nos Estados Unidos. E essa história de corrupção da CBF vem de longe. Lembre-se de Ricardo Teixeira, genro de João Avelange, o dono da aviação Cometa e ex-presidente da FIFA. Com tamanha podridão espalhada, não é à toa que vai se realizar esse evento esportivo no Brasil. Temos aí, portanto, Comebol, FIFA, CBF e várias outras entidades dos respectivos países, todas elas metidas em corrupções. Lembre-se também da AFA, AFA de Júlio Grondona, que no passado o Maradona dizia que esse comprava votos para Joseph Blatter. Grondona, para quem não conhece, foi responsável também pelo fato de o Santos não ter tido mais títulos no passado, bem como o Corinthians ter sido prejudicado em 2013 na Copa Libertadores por interferência direta de Grondona, que escalou a Marília para ser o árbitro da partida. Assim, o brasileiro, que tanto adora futebol, mais uma vez se vê numa situação envolta de corrupção e, nesse caso, junto com ela, a tragédia sanitária. A Rigo Sacchi, o mais importante técnico italiano da seleção italiana de 1994 e campeoníssimo com o Milan, disse outrora O futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes. Ele, que foi o maior técnico, sem ter sido jogador. Sem ter sido jogador. E é também dele a famosa frase Você não precisa ter sido um cavalo para ser um jockey. Mas voltemos aqui ao nosso evento continental. Não foram somente os jogadores brasileiros que não se esforçaram para boicotar a Copa América. Mesmo o famoso trio do Barcelona, do super campeão Barcelona, não fizeram esforço nenhum para se opor a essa Copa América. E, dentre esses, há um em especial Há um em especial que tem interesses pessoais na Copa América. Sim, é Messi que tem como maior sonho conseguir um título com a camisa da seleção argentina. E agora passa a ter mais uma chance. Para Messi, é mais uma tentativa de um título que ele nunca obteve. E se obtê-lo batendo a seleção brasileira, aí que será simplesmente a glória. Glória a essa que pode vir a provocar aglomerações, bem como aconteceram diante da morte de Maradona em novembro passado, que provocou aglomerações gigantescas coisa que certamente não era o desejo de Maradona diante de uma pandemia, o que fez com que aumentassem, dias depois, o número de mortes por Covid. De qualquer maneira, mais do que indignação com indivíduos do futebol ou entidades do futebol, temos que entender que é o capital que comanda esse metabolismo social do futebol. O capital enquanto o valor que se valoriza. E isso temos que entender através de quem já escreveu sobre o assunto, sobretudo na contemporaneidade. E aí para vocês, um vídeo do nosso canal para quem está chegando agora ou que ainda não o assistiu. Mas diante dessa situação trágica, das fanfarronices, das pérolas faladas, dos absurdos feitos pelo governo Bolsonaro, vamos aqui lembrar uma das figuras mais folclóricas do futebol brasileiro, cuja frase no passado tem tudo a ver com a situação atual. Dizia Vicente Matheus, jogador tem que ser completo como o pato, que é um bicho aquático e gramático. E de grama, muita gente entende aqui no Brasil. E essa foto serve muito bem para a seleção de Tite e seus comandados. Bem como eu diria para todos aqueles que estão extremamente felizes com a realização da Copa América nesse momento histórico. Tite.